E aí família, eu tenho um recado muito legal pra dar pra vocês de casa. Dia 10 de junho, em São Paulo, no Boa Vista Shopping, vai acontecer um evento muito legal do Baixa Memória. E lá a gente vai poder se encontrar, tirar foto e muito mais. E lembrando, o evento é de graça, então eu espero todos vocês lá. Lembrando que todos os links estão na descrição. Falou! E aí minha família, vamos começar o nosso querido Badwatch de hoje, juntamente com o mano, Metzera. Opa, e aí Cauê, beleza? E galera, como o Metzera tá aqui, eu vou falar tudo Zera. Então, vai começar a zoeira, entendeu? Vai começar a zoeira, vamos fazer a camazeira ali Cauê. Tá bom, vamos fazer a camazeira ali e depois a pontazeira ali, tá? Demorou, ó, tem ferro aqui, ó, vou pegar aqui. Tá bom, pega o ferro Zera aí. Ferro Zera, eu tô protegendo aqui a camazeira com madeira. Ó, mano, galera, tudo dá pra colocar a Zera, né? Tudo, ó, os caras já foram pro diamante Zera ali, ó. Tá bom, eu tô fazendo a pontazeira. E galera, se vocês gostam, sabe, você que gosta, mas você, você B, vou até olhar pra galera. Na verdade, não dá pra olhar enquanto eu tô fazendo a pontazeira, não, Cauê. Cauê, os caras tá vindo aqui, Cauê. Que isso, cadê? Cauê, os caras tá vindo aqui já. Ah, não, só vem. Galera, então se você gosta de querido Badwatch, deixa aquele laicão Zera, né? Porque aqui é o laicão Zera. Laiqueira, ou laico, é, laiquezera. Ou laiquezera. Laiquezera, moleque. Deixa o laicão aí, porque é muito importante. Vou tentar chegar a 9 mil gosteis hoje, no mesmo dia, que eu confio na galera, hein? Eu confio na rapaziada aí. Eu tô pegando aqui... A galera é insana. A galera é insana. Ó, Cauê, eu vou dropar uns ouros aqui, ó. Hã? Uns oreira. Oreira? Eu vou tentar matar o vermelho ali, cara. Que isso, acabou. Eles estão com... Eles estão com... Eu acho que é... Como que é o nome? 100 stone na cama já. Ah, então não dá pra explodir. Ah, tudo suave. Eu vou guardar aqui, ó, galera, pra gente ficar com poucos itens na mãozera. Beleza. Traz bloqueiro aqui pra mim, Cauê. Tá, tá. Eu vou fazer a ponte aqui, peraí. Ó, cuidado, cuidado. Eles estão com espada de ferro já. A gente vai ter que combar. Ó, aqui confia. Aqui é o baixamarezeira. Ai, caralho. É o baixeira. É o baixeira. Peraí que eu tô quase... Quase fazendo. Vai, Cauê. Eles estão na vantagem, hein? Cuidado. Porque eles têm ponte e a gente não. Vamos pra lá, vamos pra lá. Vem, 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 vem. Vem. Vai, vamos na doideira, então? Foi um. Já foi. Já foi, já foi, já foi. Que isso? Só volto que eu vou fazer... Nossa, os caras estão insanos. Vamos quebrar a ponte deles aqui, a pontezeira? É, pode quebrar aí. Pode quebrar que eu já tô... Vou levar os demons pra gente melhorar a nossa fornalha. Ó, você gostou, hein? Ó, o Cauê era o The Voice. Mano, o que é isso, velho? Eu canto muito no Brasil. O Cauê cantorzão. Aí chega, imagina. Tá lá, o maninho tá ouvindo e fala assim... Nossa, meu Deus. Eu estraguei meu fone porque o Cauê gritou. Jesus Cristo. Ó, mano. Eu tô aqui no diamante afrontando eles pra eles não virem pra cá. Tá no diamantezera? É, eu tô no diamantezera. Eu vou fazer uma picareta porque aí a gente já consegue destruir a cama deles. Demorou, demorou. Demorou. E galera, seguinte. Eu ia falar alguma coisa que eu esqueci também. Ah, eu ia falar que... Hoje os nossos vendedores aqui estão mais bonitos. Olha que bonito, Lula Molusco. Oi, Lula. Você vai me dar produtos bons hoje? Eu quero produtos fortificados com a melhor linhagem, tá bom? Te odio nem você, hein? Se o ferro for vagabundo, eu vou te bater, hein, safado. Ó, Cauêzera. Eu tô aqui com dois diamantezera já. Vou ir pra nossa pontizeira pra proteger nossa camazeira. Esse vídeo... Mano, esse vídeo é o vídeo mais... Mano, nossa, não acredito. Eu não vou... Esse é o vídeozera. Eu não consigo falar de tão lezeira que eu tô. Entendeu? Lezeira. De tão lezeira. Nossa senhora, meu Deus. Você tá cada vez pior. Então, luqueiro que é. Tá, vai lá. Eu vou fazer... Eu vou fazer a espada de iron pra gente já. Você já tem? Já tenho, já tenho. Ah, então eu vou fazer uma pra mim. Caraca, as pontes... Ah, tá. Você quebrou a ponta. Agora entendi. Beleza. Deixa eu comprar aqui uma tesoureira. E... A picareta você já tem, né? A picareta eu já tenho. Eu só tô te esperando aqui pra gente ir. Porque eu não quero ir sozinho pra não morrer. Na verdade... Entendi. Pera aí. Não, pera aí, Cauê. Pera aí que eu vou com você. Porque o Cauê já foi, já. Ele errou, ele errou, ele errou. Cuidado aí, Cauêzera. Eu morri, Zera. Ou eu vou viver, Zera. Não, morri, Zera. Não, morreu, Zera. Morreu, Zera. É porque os dois... É porque tava um longe. Eu falei assim, cara. Se eu levar um rapidão e depois matar outro... Eu consigo. Mas aí... Não deu. Ó, eles tão colocando a impstonezera ali agora, Cauê. De bobs. Ah, deixa eu pegar aqui. Você pegou mais... Você pegou aqui, mas... Cauê, eu vou fazer um negócio aqui. Eu vou ser louco. Vou ser louco. Louqueira. Eu vou ser louco, louqueira. Ah, você comprou a trap já? Comprei a trap e melhorei o nosso peitoral. Beleza, Cauê. É nóis. É nóis. Vamos fazer o seguinte. Eu tô com mais dois diamantes aqui. Sempre esqueço de fazer a picareta. Nossa cama tá meio bosta, né? Ah, sim. Tem que proteger a cama ali, né? Você quer a verdade ou a mentira? Deixa eu fazer mais bloco aqui. É, deixa eu fazer um pouco também. Porque eu vou ser louco, Cauê. Você vai ser louco? Eu tô indo com você, peraí. Deixa eu só. Ah, bom que você já tá pegando as coisas. Deixa eu melhorar a nossa cama. Ó, os caras tão ali no diamante já, Cauê. Estão quebrando a nossa pontizeira, Cauê. Você é louco? Ninguém quebra a ponte mais zera do Brasil. Eu tô sem bloco, hein? Então, deixa pra você. Ó, Mads. Vai na frente porque você é mais bonito, cara. Ah, entendi. Peraí. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Boa. Nossa, jogou muito. Não, Mads. Mano, aí os caras tão indo embora de medo de você também. Não, os caras, eles veem o match zera chegando e não dá na round. Não dá round demais. Pode até descer. Ó, Cauê, vamos fazer o seguinte. Você tá com um item no seu inventário? Tô, tô. Tô com um item no meu inventário. Não, mas tem bastante item de valor aí? Não, não, não. Eu vou fazer o seguinte. Dá pra ir pra cima. Beleza, então. Ó, você vai lá, distrai eles, eu faço a ponte e quebro a cama. Beleza, vai, vai. Pode ir. Vai, Cauê. Um em cada ponte, Cauê. Vai. Opa. Eu tô sem bloco. Você tem bloco? Eu tô sem bloco. Eles não... Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Não, cuidado, cuidado. Peraí. Eu vou fazendo a pontezinha aqui, ó. Peraí, Cauê, ó. Ó, como é que faz. Ó, como é que ele vai. Não! Ai, não! Madsson, não! Eu não tinha visto. Eu também não. Quando eu vi, já era, tá demais. Você morreu também? Não, eu tô vivo. É que eles tacaram só em você. Ah, tá, mas beleza. Ó, os caras... Nossa, olha os caras. Mano, os caras... Ó, eu vou comprar aqui uma picareta. Vou comprar bloco. Tá, eu vou... Agora, Cauê? Eu vou levar aqui, peraí. Eu tô... Eu vou levar aqui, porque senão a gente vai ficar... Ih, eu tô... Não tem como voltar pra ilha. Ô, Mads, me ajuda aqui. Peraí que eu tô chegando, eu tô chegando, tô chegando. Meu Deus, já era. Ó, eu vou te contar a minha estratégia, Cauê. Fale. Você vai, tipo... Eu vou entrar lá, de quanto você faz. Ó, tem aqui, ó, 16. Tá bom. Ó, eu vou ir lá na ponte dele, certo? E eu vou fazer uma proteção em volta de mim e quebrar a cama. Peraí, peraí. Ó, eles tão indo pra nossa ponte ali na lateral, Cauê. Toma cuidado. Peraí, peraí, peraí que eu tô voltando pra minha ilha. Só pra eu guardar aqui os... Os negocinhos. Só pra guardar, pra gente melhorar a nossa... Nessas coisas. Aí, Cauê, ó. Aí. Eu fiz ele parar de fazer a ponte aqui. Tá, beleza. Tá, beleza. Galera, agora o negócio tá ficando bom. Agora não vou mentir pra vocês. Mano, eu quero levar... A gente precisa levar logo esses caras, velho. Tá demorando muito esses caras. Precisa, mano. Porque senão esses caras vão acabar atrasando a gente. E a gente nem tem esmeralda ainda, Cauê. Sim, sim. Deixa eu... Fiz uma TNT aqui só pra... Só pra começar, vai. Então vamos. Tô indo aí, tô indo aí. Ó, os caras tão fazendo uma ponte ali. Ó, toma cuidado que eles tão fazendo ponte ali. Não, mas até chegar aqui a gente já destruiu a cama deles. Peraí, 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 peraí que eu tô indo. Peraí que eu tô indo. Rapidito. Beleza, Cauê. Pronto, cheguei. Nossa, gente. Compra um arco aí, Cauê. Vamos derrubar. Não dá, não dá. Não tem o suficiente. Mas vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vamos, vamos, vamos. Ele tá voltando, Cauê. Ele tá voltando. Ai, quase me derrubou. Lembrei. Só matar, Cauê. Só matar, só matar, só matar. Vem cometezera. Cometezera é louco. Ah, confia! Você levou os dois? Nossa senhora, levei os dois. Que isso? Boa. Ah, não, vou ser, vou ser. Você matou os dois. Então matamos os dois eras, velho. E tinha... Nossa, os caras deixaram o item aqui pra gente. Obrigado. Nossa senhora, os caras são insano. Bom, galera. Vamos, Cauê. Levamos a do lado. Então é bom. Então mais suave. Tem do outro lado também? Não, né? Tem. Não. Mas é melhor a gente ir no nosso... Deixa eu ver, deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver do outro lado. Vamos lá no meio, Cauê, pegar a esmeralda? Vamos, vamos. Só tô pegando aqui a... Então faz o seguinte, Madson, eu vou ir pro meio, qual coisa que você vai fazer na ponte aqui pra ir pro rosa? Que os caras do rosa... Ó, eles tão sendo atacados. Tô fazendo... E aí eles nem vão ver, é. Eles nem vão ver que a gente tá chegando. Tá, eu tô melhorando. Beleza, Cauê. Melhorar aqui a... Ó, nossa estratégia foi boa, hein? Ó, ótima. Pô. Tá. Cadê? Ó, como é que entra nesse negócio aqui, mano? Peraí. Nossa. Aqui, Cauê. Mano, eu não acredito. Tô na esmeralda já. O nosso já tá dando esmeralda, cara. Que delícia. Que delícia, é, lógico. Aqui é baixa de memória, né, Brasil? Não, baixa de memória não tem como, né, galera? Não tem como. Tá. Galera, seguinte, a gente vai fazer o nosso querido Bobzera, né, véi? Bob! Seguinte, Bob. Prote... Ô, não, não! Ai, desculpa, Bob. Me perdoa. Foi, que foi? Achei que tinha gente atacando aqui. Eu bati ele sem querer. Eu fiquei em choque. Não, não. Eu bati nele sem querer. Bob, desculpa. Ó, Cauêzera. Tô com quatro esmeraldeiras já. E o rosa foi destruideira. O rosa foi destruideira? É, então, eu tô vendo eles aqui. Pronto. Ó, Cauê, eu vou guardar essas quatro esmeraldas aqui, pra gente ir comprar o... A armadura pra Nair. É, então, eu tô... Eu tô arrumando aqui a nossa casa, galera. Pra deixar bem, bem, bem fortinha. Esse bloco aqui, se eu não me engano, ele não quebra. Ou ele quebra? Acho que ele não quebra. Quebra, quebra. Não, mas ele... Não, não, não. Quebrar ele quebra, mas ele não quebra com o TNT, ou quebra? Quebra. Eu acho que a Endstone não quebra com o TNT. Ah, eu sempre confundo. Ó, tem cinco esmeraldas ali, Cauê. Nossa, já dá. Tem cinco? Tem. Opa, então, peraí. Ó, ó, ó. Fica olhando, Matz. Tô cheque. Nossa, Cauê. Eu vou pegar mais A pra você fazer pra tu também. Eu fiz o de Iron pra mim aqui. Deixa eu comprar aqui um arco já, porque a gente vai precisar, mano. É, pode ficar com arco que eu fico com a espada e com o negócio. Eu tô ótimo. Tá, beleza. O do Pink morreu. Ó. Já foi, já? A real é que o branco tá matando o do Pink. Eu vou lá pro meio pra tentar ver se tem algum time do lado e já tentar destruir também. Porque ainda falta... Beleza. Três times, né? Três times que tem ainda a cama. Nossa, eu comprei errado. Eu comprei 100 stones sem querer. Nossa, eu nunca fiz isso. Caraca, Matz. Você fez uma coisa que é muito inteligente, cara. Eu nunca pensei nisso. E direto pro esmeralda. Eu sempre faço umas duas pontes. Não, eu fiz do diamante já. Olha o cara aqui. É, como eu vi que não tinha ninguém perto, né? Que a gente já tinha matado o vermelho. Compensa. Foi. Ó, o azul. O azul tá vivo, não tá? Tá, tá vivo. Dá pra gente ir do vermelho direto pro azul. Tá, eu já matei aqui o... Eu matei aqui já o amarelo. Caraca, o amarelo foi... Fez... Deixa eu ver. Tá. A nossa trap tá ativada, Coyne? Tá. Tá ativada. Beleza. Ó, eu vou fazer uma ponte do vermelho direto pro azul. Do azul. Tá, tá. Ok. Eu tô vendo aqui, ó. Pra ver se o branco tem alguém. E o branco, aparentemente, não tem ninguém olhando aqui. Nossa, mano. Que susto, velho. Quase que eu caí e morri, Coyne. Beleza, que pode. Tô fazendo um negócio, galera. Que é meio arriscado, mas se der certo, vai dar certo. Entendi. É, sério. Se der certo, vai dar certo, mano. Tô fazendo uma... Nossa, mano. O meu aqui tá arriscado também, Coyne. Tô fazendo uma ponte em cima de outra ponte que já existe. Pronto. Nossa, o amarelo tá sendo atacado pela gente e pelo... O azul tá sendo atacado pela gente e pelo amarelo. Pronto. Matei. Boa, Cauê. Levei. Já foi, já, mano. Nossa, mano. Os caras tão muito insano. Não tem como. Peraí, peraí, peraí. Levei. Levei um branco. O azul também já foi? Levei um branco. Peraí que eu vou fazer uma espada agora. Peraí. Beleza. Ó, o azul também já foi, Coyne. Tá. Ah, o azul já foi. Ah, o azul já foi, mas tem gente lá ainda. Eu vou entrar lá pra matar. Ó, tá vindo? Tá vindo o branco aqui? Eu tô com espada de diamante aqui também. Tá, levei o... Levei o branco. Nossa, Cauê, você tá muito bolado já. Eu tô aqui com a espadinha de iron. Já tô... Não, não é isso. Triste, tá ligado? Não, não é isso. Ó, o azul morreu. Você não tinha... Você tinha que ter visto como que ele morreu, mano. Ele foi pular na ponte e ele caiu, tá ligado? Nossa. Ele pulou errado. É o jeito... Não, esses caras não dá, velho. Não dá, não dá. Galera, nossa. Tem um... Não, eu vou falar isso daí, mas eu também dou umas erradas. Cabulosa. Tá, eu tô levando aqui pra você, ô... Matzão, tô levando aqui que eu já peguei bastante... Mano, eu peguei bastante esmeralda pra nós. Sério mesmo. Vai dar pra fazer espada, vai dar pra fazer um monte de coisa. Ó, matei o outro azul. Nossa, isso daqui que você fez, né? Agora tem a gente amarelo só. Foi muito inteligente, sério. Tem só a gente amarelo. Eu vou começar a usar várias vezes daí. O que o Matz fez foi muito, muito inteligente. É muito bom isso, cara. De direto pra esmeralda. Eu sempre fazia duas pontes. Agora, pensando bem, não precisa fazer duas pontes. Só uma. Não precisa. É, só fazer diagonal, né? É, exato. Ó, eu tô com outro spawn de diamante aqui que é nosso já. Porque eu matei o azul, então tem mais um spawn diretamente pra gente. Então vem aqui depois... Ó, o amarelo tá indo pra gente, Cauê. O amarelo tá indo pra gente. Acabei de ver. Eu não vou me jogar porque eu tenho item forte aqui. Pode vir, véi. Eu tô indo fazendo ponte aqui. Nossa, mas o Cauê tá bolado. O Cauê vai matar ele rápido. A real é que eu fiz... Ô, ah, não. Ele não vai fazer isso. Ah, ele fez. Ah, ele tá fazendo ponte pelo vermelho. Mas você não tá entendendo. Ele fez o que... A única coisa que eu não gosto que façam, que é matar o Bob. O quê? E ele fez isso. Ah, ele matou. Coisas terão que ser feitas aqui, né? Infelizmente, galera. Eu já expliquei qual que é a situação. Ó, ele tá indo por dois lados. Ele tá indo por dois lados. Peraí, Cauê. Peraí, que eu vou matar o outro aqui, ó. Ah, eu vou te matar, parceiro. Um foi. Crap Triggered, Cauê. Foi um. Matamos dois. Eu matei um, você matou o outro. Ah, então foi. Ah, eu, mano. Matei na flechada, mulher. Agora que eu vi que eu tô sem maçã dourada, cara. Tô matando os caras. Nossa, eu nem compro, na verdade. Ah, eu compro. Quando eu vou jogar, eu nem compro. Eu compro. Ô, vamos quebrar essas pontes aqui, né, Cauê? Já que só tem a gente e a deles. Bora, bora. Vamos quebrar essas pontes que tá aí. Não, e agora é o seguinte. Eu tenho uma obrigação de matar eles. Mano, não matem o Bob. É só isso que eu falo. Eu sempre deixo isso bem claro. Você quer um recadinho, galera? Não mata o Bob, não. Não mata o Bob. Agora eu tô no sangue do Zóia aqui. O tempo vai fechar pra você, se você matar o Bob. Eu tô com sangue no Zóia agora. Eu vou até, mano, fazer um arquivo. Cauê, compra aquele upgrade de haste pra mim, por favor. Qual que é o de haste? É o que tem a picaretinha, eu acho, se eu não me engano. Mas qual dois? Tem o da Diori e tem o... Deixa eu ver. Ah, aqui, haste, achei. É, só pra mim quebrar mais rápido essas lãs. Que eu tô demorando muito. Ah, peraí. Tem diamante aí? É aí, pronto. Vê se ficou melhor. Ah, beleza. Ajudou bastante já. Pronto. Perdi até os dois. Compra obsidian, mano. Não, tem esmeralda. Mano, não, não precisa não, mano. Os caras aqui, a nossa ilha já tá... Já tá muito... Boladão. Opa. Ó, trap trigger. Ele tá aí, Cauê. Ele tá aí, ele tá aí. Ah, beleza. Mata ele aí, mata ele aí. Foi um. Matou? Foi. Só tem um, só tem um, só tem um. Já compra da... Já ativa trap de novo, já que eles tão insano. Mano, mano. Eu tô quebrando essa ponte do vermelho aqui pra ele não comprar... Pra ele não conseguir conectar mais por aqui. Só pelo centro. Tá. Eu peguei. Deixa eu fazer agora. Nossa, eu tô com diamante pra caramba, Cauê. Nossa, Cauê. Calma, sou eu. Ah, é você? Nossa, Cauê quase matou eu, mano. Que isso? O quê? Nossa, bugou aqui. Eu tava vendo alguém girando aqui. Meu Deus. Que bugado. Às vezes ele não tá invisível aí, né, mano? Não, é. É bugado, bugado mesmo. Eu vou fazer... Ah, ele não matou o Bob. Eu vou fazer um mob pra ele também. Ó, ó, ó. Ô, Matzão. Tem, tem, mano. Tem bastante coisa... Tem bastante esmeralda pra tu aqui. Beleza, mano. Ah, não. Preciso de mais. Na verdade... Ó, eu vou... Vou dar uns upgrade aqui. Nossa, tá vindo muito esmeralda, cara. Tá no último. Vamos colocar o de regeneração. Fazer até uma... Fiz uma Ender Pearl e vou deixar... E vamos colocar a Protection 3 nas armaduras. Bora. Tá. Beleza, eu coloquei o de Proteção e Protection 3. Deixa eu comprar minhas coisas aqui, Cauê. Minha espada de diamante e essas coisas. Eu tô com ouro aqui, eu já te dou. Tá. Opa. De novo, de novo, de novo. TNT, TNT. Ah, beleza. Sai daqui, rapaz. Matou, matou? Vai, vai. Vai fechando aí que eu vou fazer o seguinte. Eu vou indo pra lá. Que eu vou destruir a deles. Pera aí. Ô, vamos comprar a Obsidian, mano. Quer comprar a Obsidian? Tem, tem. Porque nós quase perdeu aqui. Eu comprei a de diamante pra mim, mas vale... Vale mais a pena a Obsidian. É aqui. Obsidian é quantos esmeraldas? É, quatro, eu acho. Quatro esmeraldas por quatro Obsidian. Olha, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Comprei, Cauê. Fechada nele, vai. Falou. Ó, tá vindo os dois, mano. Nossa, mano. Deixa eu colocar aqui a Obsidian. Vai colocando que eu vou... Eu seguro. Sai daqui, rapaz. Tá loucão? Ô. Ô, 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 ô. Bora afrontar. Ô. Ah, chupa, mano. Já falei pra vocês, velho. O que acontece? Matou o Bob, parceiro. A gente vai pra cima agora. Onde que tá a ilha deles? Que eu não sei onde tá a ilha deles. É só colocar essas Obsidian aqui, mano. Acabou. GG, WP. Nossa, velho. Você é louco. Tô só esperando. Pera aí. Eu já tô com... Ó, nossa cama tá toda protegida. Só agora. Eu só preciso fazer mais um pouco de... Mano, eu já tô, na verdade, bem forte. Omitir não, hein. Omitir não. Tô fortíssimo. O que que é? Pera aí. Pera aí. Vamos lá, vamos lá. Galera, vamos acabar com esse sofrimento deles rápido. Você quer acabar com isso aí agora, Cauê? Vamos lá. Ô, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Relaxa, relaxa. Olha como é que... O cara vem com isso. Tá falando como é que ser a PVP. Não, pera aí. Vamos lá, vai. Eu já tô, eu já tô ali, velho. Vou comprar o trap de novo, né? Vai que... É que os caras chegam insano aqui. Boa, boa. O trap é sempre importante. Eu quero saber onde tá a ilha deles, velho. Ah, ô, Matos. Tá do outro lado do mapa, mano. Onde você vem? Ah, você tá atrás de mim? Não, não. Faz, faz bagulho de TNT. Faz, é... Faz negócio. Ah, eles tão vindo pra essa ilha aqui, ó. Eu tô com sete esmeraldas no inventário, mano. É, eu acho que eu vou fazer aqui também, ó. TNT, Cauê? TNT. Comprei seis. Três cada um. Pera aí, TNT. Ai, mano, que susto. Eles tão aí? Não, que eu vi um cara girando aqui também. É, então, é isso que eu tô falando. Tem um cara girando e eu tô tipo assim, mano. Que que será que é? Eu tô frustrado, velho. Aí eu falei, não, pode... Será que os caras... Aí eu fui ver. É um cara girando mesmo. Será que é bug? Acho que é bug. Às vezes é ADM, mano. Alguma coisa assim. É, pode ser. Porque tá vendo lá jogar, vendo que é profissional, né? Não, esses caras... Não, esses caras tão matando todo mundo. Alguma coisa tem, né? Não tem como. Nossa, qual que é? Eles são amarelos, né? É, eles são amarelos. Ó, Cauê, eu comprei aqui mais flash. Eles tão vindo aqui, Cauê. Pera aí, pera aí. Tenta segurar aí que eu tô... Eu tô indo pra eles. Eu acho que você tá falando de metzeira PVP, Cauê. Metzeira PVP. Mata na TNT, moleque. E aí? Matei na TNT, mano. Não tem nem como. Calma, Metzão. Calma, Metzão. Tô indo. Tô indo. Eu tô até... Nossa, já achei a ilha. Já tô avistando a ilha dele. Ó, os dois tão aqui, ó. Os dois tão aqui. Relaxa, já cheguei na ilha. Quando você falar que você vai matar um, eu já destruo a ilha deles. Eu já matei um, Cauê. Ó, o outro tá vindo aqui, ó. Ele tá achando que eu não sou a Red Bar das PVP, mano. Ó, o cara tá vindo aqui, ó. Nossa senhora, eu vou matar na flechada mesmo, porque eu sou bicho mal. Que isso? Mano, eu tirei a vida dele inteira na flecha, ele correu. Que isso? Ó, Cauê, ele tá voltando, Cauê, ele tá voltando. Ah, não acredito. Mano, não deu pra eu ganhar, velho. Porque eu acho que eles têm regeneração aqui na casa deles. Pera aí. Isso é o seguinte agora. Agora o jogo começou de fato. Quem morrer, perde. Basicamente. Então, a gente não pode morrer, não. Você caiu? Zoeira, zoeira, zoeira. Nossa, não brinca com o meu coração, não, velho. Não faz isso comigo, velho. Isso é louco. Teve um dia que aconteceu isso daí. Eu caí, eu caí. Agora eu caí mesmo. Sério mesmo? Duvido. Ah, Metzzee. Ô, Metzzee. Ah, mas o dele também caiu. Nossa, Metzzee. Mas não, não. Mas... Eu vou ter que... Ó, vou melhorar a última coisa. Peitoral. E... Ah. Deixa eu ver. Não tem mais nada que eu melhore aqui. Vou... Cauê ficou mó desanimado. Isso é louco? É, é. Eu tô aqui mó... Nossa, galera. Que que... Mano, como é que eu dou uma dessa, velho? Eu posso dar calma. É, não, não. Por favor, né? Por favor, dá calma aí, que senão... Peraí, cadê aqui o cara, ó? Ele tá na... Ele tá na ilha dele, ó. Tá, fica olhando ele aí. Que eu tô olhando eu aqui. Tá, ele tá na ilha... Ele tá na ilha dele. Ah, eu também tô bolado, cara. Ô, Metz, confia aqui. Confia aqui, ó. Nunca perdi no PVP. Ô, não, não, não. Ó, ele tá indo aí, Cauê. Tá indo aqui? Já prepara as bolas de fogo, já. Nossa, eu ia... Nossa, eu acho que eu fiz um negócio errado. Relaxa, eu falo quando ele estiver chegando perto. Tá. Ó, ele tá com espada encantada de diamante. Ele tá forte. Não deixa ele chegar na ilha. Esse é o... Coisa. Ó, ele tá chegando, Cauê. Ele tá chegando aí. Na ilha? É, ele tá no diamante, já. Põe o Iron Golem só quando ele chegar aí. Ele tá de arco, Cauê. Ele tá de arco. Ele vai tentar tirar sua vida no arco. Ah, que coisa de boiola, véi. Vem que nem homem, tio. Ah lá, ah lá. Ele tá indo, ele tá indo. Nossa, eu te aguei a espada. Nossa. Meu Deus do céu. Ó a loucura, ó a loucura. Ah. Corre daí, Cauê. Corre daí. Ah, véi. Vem que nem homem, tio. X1, mano. Compra a bola de fogo lá, mano. Nossa, o arco dele tá forte. Ah, mano. Vai, mano. Mano, mano. Arquinho de bosta. Não, não vou comprar arquinho não, mano. Eu quero, mano. Eu quero aqui, ó. Eu já vou mostrar pra onde eu tô, véi. Vou esperar até acabar minha posição, véi. Olha, ele tá mirando aí, já. Ah, tio. Vai ficar atacando. É que eu não tava com a Mender Pro lá que eu tenho certeza que eu vou errar, né? Eu já me conheço. Se eu tivesse vivo ainda, né, Cauê? Mas você tá ligado, né? Ah, o cara vai ficar atacando o arco, meu. Dá licença, meu. Ô, vamos lá. Ah, não, véi. E ainda ele erra. Principalmente aí que você tem... Ele não vai aí porque você tem regeneração, mano. Ele não é burro. Não, não tenho, não. Tem, pô. Lá embaixo você tem regeneração. Ah, mas... Mas, ah, mano. Não, deixa. A flecha dele não é infinita, não. A hora que ele for correr, você pega nas costas. Aí, ó. E ele tá errando todas. Olha lá. Quando o cara fica parado assim, mano, ele tava configurando... Então, galera, eu tô... A gente tem uma leve noção de que acha que ele é hacker. Mas vamos ver, né? A gente vai ver na hora do PVP. Se o cara começar a clicar muito rápido, e assim... Porque eu já clico rápido aqui com o meu. Se ele clicar... O que que é isso aqui? Ó. O que que ele falou? Não entendi nada. Não tem a menor ideia, mano. Ele falou... Ele tá indo, ele tá indo. Os caras tem o inglês pesado, né, mano? Fisque, fisque. Inglês... Mano, eu vou ficar até debaixo da minha ilha, véi. Só pra ver, ó. Só pra ele não conseguir me acertar. Ele tá mirando embaixo, já. Mano, esse cara aí, véi. Fala se ele estiver vindo, hein. Calma, ele tá indo. Ele tá indo, calma aí. Mas ele tá de arco. Ele tá de arco. Ele vai ficar que nem mocinha. Ó, bichinha. Vamos, tiozão. Vamos, tiozão. Vai. Mano, eu vou fazer um monte desses bichinhos aqui. Esses bichinhos roubadíssimos. Sério. Ó, o Silverfish? É. Mano, se você jogar Ender Pearl aí, jogar o Silverfish, não tem como. Não tem. Ah, ele tá tentando subir na casinha, ó. Ele tá se bugando inteiro, Cauê. Ai, vai. Eu fiz até um arco pra ter graça, mano. Nossa, Cauê. Nossa, Cauê. Boa, Cauê. Ó. Cuidado pra não ficar dando flecha pra ele, hein. É, não. É verdade. Ele parou de atirar, a flecha dele deve ter acabado. É, então. Vou parar de... É, estamos esperando aqui. Ah, é real que eu quero ir pra cima dele. Mano, vai pra cima. Vai pra cima, Cauê. Não, mas eu tô com medo de tomar, né, mano. Então, vou... Pera aí, vou... Então. Vou deixar... Mano, leva um Iron Golem, leva um Iron Golem e Silverfish. Aí você joga Ender Pearl e joga os dois lá e já era. Mano, você quer saber qual que é a fita? Você quer saber qual que é a fita? Essa daqui, ó. Manda. Tá caindo lá, tá caindo lá. Aí. Nossa, Cauê que ia dar certo. Nossa, mano. Calma. Não! Não, Cauê. Calma, calma, calma. Ah! É. É o que tinha, né, velho? Covarde pra covarde não dá pra fazer nada, galera. Bom, ficamos... E quase ganhamos aí. Vocês viram que, mano, é ridículo. O cara não quer vir na minha ilha. Então eu tive que fazer alguma coisa, cara. Bom, eu saio. Ah, segundo e terceiro. É, não. Eu acho que de kill eu fiquei em primeiro. Não. Nossa, ele ficou... Ah, ele ficou com mais que eu. Ele ficou em primeiro. Filha da mãe. Mas, bom, pessoal. Não é todo dia que a gente consegue ganhar. Ficamos para o final. Se vocês curtiram essa partida, por favor, não se esqueça do gostei, que é muito importante. Muito obrigado ao Médio Zera, que ficou até o final aí comigo. Tamo junto, irmão. É nóis, mano. Valeu. Tamo junto, galera.